A clareza, cara, no contrato. A galera que sai da graduação principalmente quer tudo pronto, né? Então pesquisa na internet ali, um contrato feito, tal, lê, tá tudo ok. E eu falo nem relacionado aos tópicos jurídicos, tô falando aos tópicos técnicos mesmo. Então muitas vezes falta clareza, porque se você deixa muito claro as regras do jogo, a maioria dos clientes na experiência que eu tenho não vai ter problema, tá vendo? Se você traz a clareza. Porque às vezes o que acontece é o seguinte, o cliente fica desconfiado porque uma coisa não tá muito clara, e ah, você falou que era economia, mas eu não economizei. No contrato já deve constar, inclusive eu faço constar até anexo a fatura que eu utilizei como ancoragem e que se houver variações em relação à questão do consumo, em relação a reajustes tarifários, que tudo isso ele vai ser o quê? Levado em consideração. Então eu faço toda essa prestação de conta também para o cliente mensalmente. Então enfim, se você realiza todas essas etapas que devem ser feitas e entregues para o cliente com transparência, isso minimiza demais esse estresse.